Bom, na verdade ele fala que a Gabi Era bem chatinha E ela achava ele arrogante e prepotente Não consigo olhar no fundo dos seus olhos E enxergar as coisas que me deixam no ar Deixam no ar As várias fases e estações que me levam Bem devagar, outra vez Eu tive que fugir Eu tive que correr Pra não me entregar As loucuras que me levam até você Fazer esquecer Que eu não posso chorar Ele te complementa e é como se fosse a outra metade desse violão Dividir a vida com uma pessoa tão especial como a Gabi É ter a certeza de ter recebido uma grande dádiva Hoje vocês dizem um ao outro o quanto se amam E desejam compartilhar o melhor que tem preferência de si Mas talvez você não entenda Essa coisa te fazer o mundo acreditar Que meu amor não será passageiro Te amarei de janeiro a janeiro Até o mundo acabar A nossa gratidão ao senhor Carlos Hoje você está aqui honrando a ele sendo feliz De onde ele estiver que ele receba todo esse amor A nossa gratidão ao senhor A nossa gratidão ao senhor A nossa gratidão ao senhor E tudo o que vocês têm vivido É o bastante para dizermos que vocês são casados A nossa gratidão ao senhor A nossa gratidão ao senhor Surround me like a waterfall And there's no stopping us right now I feel so close to you right now I feel so close to you right now I feel so close to you right now